olha toda de rabiola que eu já fiz para me dar toda rabiola vou tirar essa fitinha daqui olha a rabiola, olha o tanto que tem aí ainda tem mais, várias cores fazer mais aqui, fitinha aqui terminar, fitinha caiu aqui no chão tudo para os pipa, depois eu vou colocar nos pipa e eu faço outro vídeo aí beleza? tamo junto tudo rabiola de 20 metros tudo rabiola de 20 metros